Música Olá, a primeira entrevista dessa semana vai falar de uma patologia pouco conhecida aqui no estado, mas que já atinge cerca de 700 pessoas. A doença falciforme, uma enfermidade que provoca anemia crônica e episódios frequentes de dor severa, decorrentes da má circulação sanguínea. Para falar do assunto, eu converso agora com o presidente da Associação Alagoana de Pessoas Portadores de Falciforme, Sidney Santos. Olá, Sidney. Sidney, o que causa a doença falciforme? Bem, a doença falciforme é um tipo de doença no sangue, que acomete o sangue dos indivíduos. E o que acontece é que essa pessoa tem uma deficiência na formação dessa hemácia. Essa hemácia, ela perde a sua forma normal e assume um formato de foice. Dificultando, assim, a passagem pelo sangue dentro do organismo. É uma doença de característica genética, é importante a gente frisar. Para que o indivíduo possa tê-la, ele nasce com a doença, ele não vai pegar essa doença no decorrer da sua vida. Como também é uma doença que dura a sua vida inteira. É importante a gente frisar também que o diagnóstico, é o diagnóstico que é feito através do teste do pezinho, da doença, e ela segue toda uma linha de tratamento específico. Sidney, se não for diagnosticado no teste do pezinho, como saber os sinais da doença? Logo ao nascer, a criança já apresenta alguns sintomas, né? Como dores articulares, infecções de repetição, entre outras situações. Essas dores acontecem quando há falta de oxigênio na hemoglobina? Por conta da deficiência de oxigênio nas hemácias, a pessoa com doença fosforme vai sentir bastante dor, que na verdade é um processo químico que ocorre no organismo, onde essas hemácias, elas obstruem os vasos sanguíneos, e aí a pessoa começa a ter muita dor. Alguns fatores, como febre, infecção, desidratação, uma prática intensa de exercícios físicos podem antecipar essas dores? Como funciona isso? A pessoa que convive com doença fosforme, ela não tem limitações para atividades físicas, né? Na verdade, ela precisa ter os cuidados, porque o que é que acontece? Para que exista uma crise de dor ou qualquer outro processo que a doença desencadeia, a pessoa precisa estar fragilizada em relação à imunidade e não com o organismo preparado para isso. Ou seja, se ela quiser fazer uma prática de exercício físico, ela precisa estar em dias com seus exames, em dia com tratamento, para que o organismo consiga fazer. E, claro, nada é exagerado. Ela precisa fazer as coisas dentro do seu limite. Aqui em Alagoas, são cerca de 700 pessoas portadoras da doença fosforme. Todas foram diagnosticadas ainda com recém-nascidas, bebês, ou outras já foram diagnosticadas após? Não, a gente tem esse crescente número aí, mas, assim, é importante frisar que as políticas públicas de saúde para a doença fosforme, elas começaram há pouco mais de 10 anos, né? E nós temos essa doença existente, conhecida pela ciência, melhor dizendo, há mais de 100 anos. O tratamento e o diagnóstico era muito feito através dos sintomas mesmo. Eu comecei a ter sintomas e aí começo a fazer uma busca por um diagnóstico na rede de saúde até que se descubra, né? Até porque existem alguns exames específicos que são feitos na rede para diagnosticar a doença. Então, hoje, a gente pode dizer aqui que em Alagoas, de 2006 para cá, foi que começou a fazer o teste do pezinho. Antes, esse crescente número era feito por outro tipo de diagnóstico. Sidney, só para as pessoas entenderem mais, quais são os principais sintomas da doença? A doença fosforme, ela tem um leque de sintomas muito grande, né? O que é que acontece? Ela pode ter problema em todo o organismo. Não só dores articulares, mas problema de coração, fígado, vesícula, baço, né? Eu posso citar aqui que a pessoa que tem doença fosforme, ela tem riscos elevados, né? Por exemplo, o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Para a doença fosforme, as crianças, ela tem um risco muito maior do que uma criança normal, né? Infecções de repetição, né? A dor é um dos processos da doença, né? Então, no caso, quando a pessoa não está com o seu organismo em equilíbrio, ela pode desencadear uma crise de dor, que pode vir de um resfriado após, né? É importante a gente dizer, após um resfriado, após algum evento que vá mexer com o seu sangue, após um estresse emocional, por exemplo. Uma série de fatores. E aí, no momento dessas dores, são dores fortes, né? Dores que a gente vai precisar combater com medicamentos potentes. E essa pessoa deve ser hospitalizada. Essa crise de dor, ela dura em torno de 8 a 15 dias, né? E ela vai entrar numa série de medicamentos e procedimentos para sanar essa dor. É, você falou nessa crise de dor, que é bem dolorosa, segundo a maioria dos pacientes relatam isso, é como manejar ele? Tem alguma forma de manejar? Tem um medicamento que possa ser utilizado? Tem. Não, geralmente, quando o paciente começa a sentir dor, ele está em casa, né? Geralmente, na madrugada, ou ele está na escola, enfim. Ele nunca está no hospital. No momento que ele começa a sentir essa dor, é importante que as pessoas que estejam ao redor dele saibam, né? Primeiramente, o que é, que processo é isso que está acontecendo. E procurar. Geralmente, o paciente, ele é educado para isso. Ele sabe o que é que ele tem. E ele tem um medicamento de estope ali dentro da bolsa, próximo a ele. Então, ele toma um medicamento para dor. É importante aquecer as extremidades, onde é que está doendo. Ah, está doendo o braço, está doendo a perna. Vou aquecer aquilo ali para evitar que o frio, já que o frio piora a dor, né? Evitar que o frio bata aquela parte ali. Aquecer e encaminhar, procurar hidratar o paciente bem, com bastante líquido, né? E encaminhar ele a um serviço de saúde. Sidney, e onde os pacientes podem procurar esse tratamento? O tratamento da doença fosforme, ele é todo feito nos centros de hematologia. Aqui em Alagoas, nós temos o Emoal, que funciona no Trapiste, ali próximo ao Hospital Geral do Estado, da OHGE, né? Ali, a gente conhece muito o Emoal como aquele prédio vermelho de doar sangue. Mas, vizinho, existe o Ambulatório de Hematologia. É o Ambulatório onde trata todas as doenças de sangue, né? Doenças específicas de sangue. E lá faz o tratamento da doença fosforme. Como também, Arapiraca tem um centro de referência, que é o Emoal Arapiraca. E nós temos o Hospital Universitário, lá na UFAL. São centros específicos. Então, na verdade, o que é que acontece? É a criança, ela fez o teste do pezinho, recebeu um diagnóstico positivo para a doença fosforme. Automaticamente, a unidade, ela encaminha essa criança aqui para o centro de referência, e aí, de acordo com a sua residência, Arapiraca, Maceió ou UFAL, né? É encaminhado, é feito um cadastro dessa criança, com dados importantes da família, e ela vai receber toda essa orientação da equipe multidisciplinar, né? Uma coisa importante, assim, a gente visualiza a doença fosforme como a questão da dor, né? Mas aí a gente tem questões de ordem geral, né? Questões emocionais, questões sociais. E aí o Hemocentro, ele trabalha com essa equipe para dar esse suporte, né? A criança. Então, por outro lado, tem a questão das emergências, né? Eu já tenho diagnóstico com doença fosforme, e aí eu fui acometido com uma crise. O que é que se recomenda? Procura uma unidade de saúde de urgência, por exemplo, um hospital geral, um hospital de grande porte, para cuidar da dor, né? E, em seguida, é vindo para o MOA, porque o MOA, ele tanto trabalha a urgência, como trabalha o acompanhamento da doença. Então, é importante, mensalmente, trimestralmente, aí a equipe é quem vai dizer qual é esse período que você precisa repetir seus exames e conduzir o tratamento. O paciente tem que fazer tudo certo, né? Precisa fazer tudo certo. Infelizmente, a gente não tem ainda essa adesão por alguns, né? Primeiro que a gente tem um estado grande, né? E muitos, às vezes, visualizando que a gente só tem Maceió e Arapiraca, né? Digamos que se você estiver em um outro município que não seja vizinho, às vezes, a questão do acesso é um pouco, é muito dificultoso, né? Mas aí, são essas opções que a gente tem. Atualmente, o medicamento Idrea é considerado um dos principais, né? O que ajuda a combater essas dores. Ele realmente faz a diferença na qualidade de vida? Faz, faz. A gente tem um leque de medicamentos, na verdade, para a doença fosforme, mas a Idrea é um medicamento que tem mais de 20 anos que já trabalha com esse efeito e ele, na verdade, assim, ele não serve para diminuir a dor, né? A Idrea, ela vai agir lá nas células, naquela produção daquelas células que vem, né? Em outras substâncias de organismo, fazendo com que esse processo de dor e esse processo de adoecimento da fosforme não seja tão forte, né? Mas, assim, hoje em dia é o que a gente tem de carro-chefe e, digamos assim, princípio top para tratar a doença fosforme é esse medicamento. Melhora muito a qualidade de vida. Esse medicamento, ele é disponibilizado pelo serviço público? Sim, hoje nós temos um documento, né? Que disponibiliza ele via a farmácia central, né? A CEAF, todo paciente que tem doença fosforme é cadastrado e pega esse medicamento. Para tomar ele, o médico orienta como é que vai tomar a dose e tudo, né? E, infelizmente, às vezes a gente passa por alguns momentos difíceis, com a falta, desabastecimento, questões públicas, né? Abastecimento público, mas atualmente a gente tem ele disponível e toda pessoa que tem doença fosforme, ela deve procurar seu médico e o médico prescrevendo, ela pega na rede. No último dia 19, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Doença. A associação realizou algumas ações. Essas ações tinham o objetivo de mostrar à população o diagnóstico, o tratamento, como agir com os pacientes que têm a doença fosforme? Sim, sim, né? No último dia 19, a gente fez algumas ações. Primeiro, com o próprio grupo, com as próprias pessoas que têm doença. Porque, como é uma doença que tem uma série de sintomas, acaba confundindo a cabeça do indivíduo que tem a doença. Então, qual o objetivo? Vamos conscientizar e mostrar o que é a doença fosforme, como ele deve tratar, como é que ele deve proceder. Esse foi um objetivo do nosso trabalho. E o segundo, informar a população. Porque, apesar de a gente estar falando de uma doença que a gente tem um alto número de pessoas no país, digamos assim, uma doença que abrange muitas pessoas no país, ainda ela é muito desconhecida. As pessoas não sabem o que é doença fosforme. Então, existe essa carência e aí a gente informar a população sobre o que é a doença, de como, a forma que ela é transmitida, quais os efeitos que essa doença faz. E, claro, o tratamento, o que pode acontecer. Apesar de ser uma doença ainda pouco conhecida, existem estimativas no Ministério da Saúde que, no Brasil, entre 25 a 50 mil brasileiros vivem hoje com a doença. Tipo, seria uma das doenças comuns, genéticas e hereditárias. É uma doença. Na verdade, não seria. É uma doença comum. O que é que acontece com a doença fosforme? Então, ela tem mais de 100 anos que foi descoberta pela ciência. Nesse tempo, metade desse tempo, ela passou sendo estudada exclusivamente nos centros de tratamento, nas universidades. E não saiu desses centros para conhecimento da população. Então, acabou que ela ganhou esse título de doença rara e outra coisa assim. Mas não é. A gente, hoje, tem um alto número de crescente. A cada 1.200 crianças que nascem em Alagoas, eu posso citar para você, uma tem doença fosforme. Se a gente for aqui para um estado vizinho, a Bahia, a cada 650 crianças nascidas, uma tem a doença. E aí, se a gente for fazer esse comparativo, nascidos vivos, ver essa população, a gente vê que tem um percentual altíssimo. Sidney, muito obrigado por nos receber e obrigado pelos esclarecimentos. E agradeço. E a gente tem esse papel de conscientizar a população e mostrar que as doenças fosformes, elas estão aí, não são doenças raras. São doenças passíveis de tratamento. Existem essas opções. Então, assim, primeiro, para aquela pessoa que tem a doença fosforme, a gente diz, aceite. A gente entende que é uma doença que tem uma série de consequências difíceis. Mas, assim, a aceitação é o primeiro passo para a qualidade de vida. E para a população, em geral, que não conhece, procurar não discriminar, que às vezes a gente encontra muito isso. Eu não conheço e aí eu já discrimino, eu já coloco um rótulo naquela pessoa. Mas a pessoa com doença fosforme está aí, está na sociedade, necessita de uma atenção, necessita de uma série de coisas que todos nós precisamos. Obrigado. O TH Entrevista fica por aqui. Até uma próxima.